Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma expressão idiomática do inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! A expressão idiomática de hoje é I like a hawk. Eyes like a hawk. Eyes like a hawk que na tradução literal seriam olhos de águia ela é usada quando queremos dizer que alguém possui excelente visão ou que alguém nota tudo o que acontece. Então veja a expressão nesses exemplos. One of the president's bodyguards is over 60 but he still got eyes like a hawk. Just last year he spotted a guy pulling out a gun 50 yards away and saved the president's life by pushing him to the ground. Então em português, um dos guarda-costas do presidente tem mais de 60 anos mas ele ainda tem uma excelente visão. Eyes like a hawk. Só no ano passado ele viu um homem sacando uma arma a 50 jardas de distância e salvou a vida do presidente empurrando ele ao chão. Another example. Então um piloto de helicóptero que busca pessoas perdidas precisa de olhos de falcão. E essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like, se inscreva no nosso canal para receber vídeos diários para melhorar o seu inglês. E quem quiser aulas particulares focadas em conversação por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço do professor Nilton e até a próxima aula.